Peraí. Vamos lá, pessoal também do meu YouTube. Pessoal do YouTube, bom dia, bom dia, bom dia. Professor Cláudio Arpinho, como é que você está? Pessoal do Instagram, bom dia. Hoje, nosso guia de estudo, nosso segundo guia de estudo, mas, na verdade, já é o terceiro guia de estudo, viu, gente? Nós começamos esse trabalho aqui da Like Concursos, esse trabalho que nós, eu e o professor Luiz Antônio, mas alguns professores convidados, estaremos ofertando para vocês de forma gratuita esses estudos aqui pelo YouTube para você ter um apoio nosso para essa sua caminhada para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, beleza? Então, estamos aqui hoje, vamos falar hoje, o nosso tema vai ser Direito Penal, vamos tratar os princípios básicos, o primeiro tópico ali do nosso edital, é claro, não vai dar para a gente trabalhar todos os princípios, a gente vai trabalhar o quê? Eu selecionei aqui três principais princípios que sempre são cobrados na prova do CESP, e a gente vai trabalhar, fazer exercício, vamos lá, beleza? Olha só, antes disso, deixa eu fazer nosso jabazinho aqui, nosso curso online da PRF para todo o Brasil, tá? Se você quer adquirir, se você quer estudar conforto, com tranquilidade, de forma sistematizada, venha para o LAC, concurso, estude conosco no nosso curso online da Polícia Rodoviária Federal, os melhores professores do Brasil aqui estão aqui para poder te ensinar e deixar tudo mais fácil para você. Nosso curso online, o edital já foi publicado semana passada, tá? O investimento é apenas 10 parcelas de R$ 25,00, é muito em conta mesmo, investimento muito aquém do que realmente o mercado está cobrando aí, mas a qualidade é decisiva nesse momento agora dos seus estudos, ok? Dia 10 do 12, agora dia 10, vai começar o nosso Personal Coach. O que é o Personal Coach, professor? O Personal Coach é um diferencial do LAC Concurso, ok? O LAC Concurso estabelece uma forma sistematizada para você estudar. O Personal Coach seria uma programação de estudos que é ofertada pelo LAC Concurso, onde a partir do dia 10 de dezembro você já vai saber a matéria que você tem que estudar por dia. O Personal Coach estabelece uma meta diária para você poder estudar. Para o que acontece, muitas vezes o aluno compra um curso online e recebe aquela gama de cursos, aquela gama de disciplinas, não sabe onde começar a estudar, fica desesperado, quando vê já chegou a prova e fala assim, não, vou me preparar melhor para o próximo concurso e assim a vida vai seguindo. Aqui não, LAC Concurso é o nosso curso online, você vai conseguir estudar de forma programada, tá? A cada dia você vai ter uma meta. O prazo de acesso são 90 dias, ok? O concurso é o dia 3 de fevereiro, então você tem até 90 dias de acesso para você poder se preparar. Lembrando que esse ano 2019, com certeza, teremos outro concurso da PRF, isso é claro, é notório, está sendo ventilado isso nos quatro ventos, que realmente no ano que vem, inclusive o prazo do concurso é apenas 30 dias, sendo renováveis por mais de 30 dias, então realmente ano que vem, 2019, é um ano de concurso para carregos policiais. Então esse é o momento de você começar a estudar de forma antecipada, antecipada, já para os concursos do ano que vem, e já estudando esse ano para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, beleza? Está aqui o nosso personal coach, dia 10 e 12, R$ 25,00, R$ 10,00 parcial de R$ 25,00, R$ 250,00, realmente um preço bem tranquilo. Você que mora em qualquer lugar do Brasil, poderá acessar e assistir as nossas aulas no nosso plataforma online. Professor, eu moro em Cuiabá, professor. Varzé Grande, região, Chapada, Barão de Melgaço, Poconé, Livramento, Santo Antônio, Liberger, Acorizal e demais regiões aqui perto de Cuiabá. Eu quero estudar um presencial, professor. Se você tem algum presencial para me ofertar, claro que nós temos. Temos o intensivão PRF presencial, que vai começar agora, dia 11 de dezembro. Semana que vem, dia 11, terça-feira, a gente começa o nosso presencial PRF Like Concurso. Gente, valor de R$ 750,00, você pode fazer 10 parcelas de R$ 75,00. É o melhor preço do mercado, isso posso lhe garantir. Nós teremos aula de segunda a sexta, no mês de dezembro. E no mês de janeiro, teremos aula de segunda a sábado. Bem que o primeiro sábado do mês de janeiro será um simulado que nós vamos fazer. Nós teremos dois simulados, cada simulado de 120 questões, certo e errado, uma errada anula uma certa. Mesmo padrão já do CESP, SEBRASP, para você chegar para a prova já afiado mesmo. Não tem comparação, o nosso curso realmente está impecável. O curso começa agora dia 11 de dezembro e vamos até o dia 1º de fevereiro, ok? As turmas são matutina e noturna, pode ter uma matutina e noturna, como você queira escolher. Você pode optar por uma turma matutina ou noturna. As aulas são segunda a sexta, mas como eu disse, no mês de janeiro, nós teremos o simulado no primeiro final de semana. No segundo final de semana, nós teremos aula dia 12 e 19, no período matutino. E no dia 26 teremos aula de manhã e à tarde, matutino e vespertino, um sábado. Porque no domingo, dia 27, já vai ser o nosso segundo simulado, já vai ser o final de semana que antecede a nossa prova. Beleza? Está aí o nosso curso. Professor Bodão, em português, Lizias, em raciocínio lógico e matemático, professor Igor Brasil, de física, professor Luiz Antônio, na parte de legislação de trânsito, professor Kleber, constitucional, professor Laira, penal, professor Marciano, de processo penal, professora Michele Donegas, de legislação penal especial, professor João Kleber, de informática, realmente, não sei se esqueci, acho que falei todos os professores, me perdoe se eu esqueci algum professor, mas são todos os professores catedráticos daquilo lá, concursos que estão aqui prontos, afiados, para passar para você o que você precisa saber para a sua prova do seu concurso público. Beleza? Maravilha, esse é o nosso curso, nossos horários começando de manhã, horário das 8 às 11 e 15, e à noite das 19 até as 22 e 15. Professor, por que não é 22 horas? Aqui no curso que eu faço aqui presencial, é das 19 e as 20. Aqui a gente não engana você, viu gente? O intervalo a gente não conta, tá? O intervalo não é, não é, não incorpora o horário de aula. O intervalo é intervalo. Acabou o intervalo, você volta às 21 até 22 e 15, 15 minutos aí, realmente, porque o intervalo ele não incorpora na nossa jornada, tá? São 3 horas, realmente, de aula, ok? Beleza? E, professor, eu já estou, no mês de janeiro, vai ter alguma atividade especial? No mês de janeiro especial, teremos a chamada resolução, simulado com resolução. O que é isso? O simulado com resolução é um produto que vai ser vendido durante a semana, no período vespertino, tá? O valor é 450 reais. Como que funciona o simulado com resolução? Simulado com resolução é aquele aluno que já está internado. O aluno que já está estudando começou conosco em dezembro agora, e aí chega em janeiro, professor, eu quero só fazer exercício. Simulado com resolução é o seu caminho. Ou aquele aluno que já está mais avançado, simulado com resolução é para você. O que é o simulado com resolução? O aluno entra em sala de aula, ele recebe às 2 da tarde um simulado de uma determinada disciplina, ele tem até as 15 e 10, até as 15 horas, uma hora, para poder fazer esse simulado, normalmente de 30 a 50 itens. Terminou, toque o sinal, ele sai, descansa 10 minutinhos e volta às 3 e 10, e vai até às 17 e 10, com o professor em sala de aula agora, o professor resolvendo esse simulado que você acabou de fazer. Beleza, realmente, simulado com resolução, um produto diferenciado, você não vai encontrar por aí no mercado, esse produto especial e exclusivo do LAC Concurso, para você que quer estudar no período vespertino. Ok? Beleza, sem mais tirumelas, vamos lá, que estou um pouco atrasado aqui no nosso horário, vamos falar sobre direito penal, e vamos trabalhar o primeiro tópico do edital, ok? O primeiro tópico do edital, ele fala o seguinte, deixa eu tomar uma água aqui, o primeiro tópico do edital, ele vai tratar dos princípios básicos, e assim a gente vai trabalhar, viu gente? Eu vou estar selecionando algum tópico do edital, e aí trabalhar com você aqui em sala de aula. Desse tópico do edital, dos princípios básicos, eu sei que tem vários princípios básicos que estão estabelecidos lá no Código Penal, implicitamente no Código Penal, eu tenho os princípios também constitucionais, que vão trabalhar da intranscendência da pena, princípio da dignidade da pessoa humana, que também é implícito ao direito penal, e vários outros princípios. Mas hoje, no nosso pequeno guia de estudo aqui, nessa visão rápida, nesse drop-se aqui de sabedoria, de conhecimento, para você aprender rapidinho as matérias, nós vamos estudar três disciplinas, aliás, três princípios. O princípio da legalidade, o princípio da adequação social, e o princípio da insignificância, que é bastante coisa, mas vamos trabalhar rapidinho. O princípio da legalidade, a adequação social, e o princípio da insignificância. Vem comigo, olha só. O princípio da legalidade, está aqui. O princípio da legalidade, refletido na nossa Constituição Federal, e também no nosso Código Penal, no artigo 1º, ele traz essa base. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. O que significa isso? Ali está implícito também o princípio, dois princípios, o princípio da reserva legal, e o princípio da anterioridade. O que entende mais ou menos, não vou entrar em tantos detalhes, mas trabalha mais o supra-sumo mesmo. O que se resume mais ou menos o princípio da legalidade em linha simples? Ele quer dizer que o seguinte, se eu realizei um ato hoje, um ato, digamos, que pode ser até imoral, mas se esse ato, no dia de ontem, não esteja consubstanciado, não esteja pontificado em uma lei, eu não posso ser punido por esse ato futuro. Ou seja, para que eu seja punido hoje, eu tenho que olhar para o passado e tem que existir uma lei que considere essa minha atitude criminosa para que eu seja punido no dia de hoje. Se por acaso eu cometi o ato, podendo ser até imoral, e essa lei só vem a existir contra a minha pessoa futuramente, eu não posso ser punido. Ok? Eu não posso ser punido. Esses dias foi ventilado uma situação de um animal que foi morto lá no Carrefour, no Carrefour em São Paulo, é isso, Diago? Carrefour em São Paulo, né? E rodou a maior repercussão nacional, o segurança foi e bateu no cachorro, depois envenenou o cachorro, matou o cachorro. Existe crime para essa atitude desse segurança? Sim, existe o crime tipificado lá numa lei de crimes ambientais, de proteção aos animais, melhor dizendo. né? Aos animais. E nesse caso, né? Não, é isso, crime ambiental. Dentro da norma ambiental que trata sobre a proteção aos animais. E lá tipifica como crime, né? Tal postura, ok? Ah, professor, olha a pena de morte. Não é pena de morte, é crime. O crime é baixo, lá eu estava vendo a pena é baixa, né? Até detenção, se eu não me engano. Então vai dar menor potencial ofensivo, vai acabar indo para o judaço especial, beleza? Digamos que, a partir dessa atitude desse segurança, amanhã, vem uma nova lei e estabeleça uma pena maior para esse cara, para essa atitude. Digamos, a pena de reclusão. De 8 a 12 anos, aumentou a pena. Ok? A pergunta é, esse segurança que realizou isso hoje, dias atrás, e vem depois a norma aumentando a pena, a pergunta é, esse cara vai ser atingido por essa nova lei? A resposta é não. porque ele já cometeu o fato, na época, que não existia essa lei mais grave. Então a lei só vai andar para frente. Entendeu? E a situação da lei, para que exista punição, tem que existir lei. Para que exista aumento de pena, tem que existir lei. Se não existir lei, para tanto, não há punição, não há aumento de pena, não há nada. Ok? Então, digamos outro exemplo, o adultério. Hoje, o adultério não é crime. a pessoa que, durante a constância do seu casamento, ele trai a outra, o seu cônjuge, hoje, não é mais simplificado no código penal. Antes era simplificado o código penal, o adultério. Interessante, Tiago, saber que o adultério, antes, sabe quem era a única pessoa que poderia cometer o crime? O homem e a mulher, que você acha? Ele falou, o homem não é. Só a mulher poderia responder pelo crime do adultério. Sabia disso? Sabia dessa? Só a mulher poderia responder pelo crime do adultério. O homem sempre era sujeito passivo. O homem era vítima do crime. Olha só que interessante. Pois é, hoje não dá mais, né? Hoje não dá mais para encaixar essa. Mas imaginamos que o cara pulou a cerca hoje, ok? E amanhã vem a lei punindo o homem e a mulher para o adultério. Esse cara que pulou a cerca hoje, ele vai ser punido? Não. Entendeu? Até uma pessoa mais tênue. Você perguntar isso para qualquer pessoa, ela vai entender. Ela fala assim, não, não é aplicado. Só quando o cara cometer essa lei. Se você fazer essa pergunta, ele vai saber responder, porque já está implícito na nossa vida o princípio da legalidade. Beleza? A legalidade, ela reflete, dentre ela, reflete alguns desdobramentos da legalidade. Pela legalidade, por esse princípio onde tem que existir lei, lei em sentido estrito para que exista punição, tá? Quando eu falo lei em sentido estrito, vou falar agora a respeito disso, tá? Eu não posso criar crime por uma outra medida que não seja lei ordinária ou lei complementar. Beleza? Vem pra cá, vamos continuar aqui. Então, quatro desdobramentos, tá? A legalidade impõe quatro desdobramentos da legalidade. Legalidade. A legalidade impõe quatro desdobramentos, ok? A legalidade impõe quatro desdobramentos. Olha só. O primeiro dele, lege estricta. Sem lei estricta, não há analogia para crimes. Olha só. Sem lei estricta. O que é isso? A tradução é sem lei estricta. Não analogia para crimes. O que é isso? Eu não posso realizar a chamada analogia para criar crimes ou aumentar penas. Primeiro, o que é analogia? Uma tradução bem simples. Analogia é da seguinte forma. Vou te explicar da forma mais simples possível. Analogia é quando eu tenho uma situação fática, um fato acontecido, um fato que aconteceu, e para esse fato não tem o que? Norma. Não tem lei que aplique isso. Porque assim, no direito penal, a analogia só pode ser utilizada para poder beneficiar o réu. Vou te explicar certinho. Olha só. No código penal, tem um crime, tem um chamado perdão judicial no código penal. Imagina a seguinte situação. O senhor está limpando a sua arma, policial, militar. e por descuido, por uma negligência, ele acaba disparando um revólver e matando o seu filho. Ele vai ser julgado por homicídio culposo. No juízo comum, na vara singular. Veja, homicídio culposo. Não tinha a intenção de matar. Agiu por negligência, imprudência ou imperícia, numa linguagem mais simples. Nesse caso, o código penal fala, olha, se o resultado do crime foi tão grave que atingiu o próprio criminoso de tamanha importância, o juiz pode deixar de aplicar a pena. O juiz fala assim, eu te perdoo. Eu não preciso te aplicar a maior pena do que você ter perdido o seu próprio filho. Então, você vai ser perdoado. Perdão judicial extingue a punibilidade. Beleza? Porque existe no código penal o perdão judicial para poder extinguir a punibilidade. Só que eu tenho outro caso, por exemplo, de um pai que está dirigindo em alta velocidade com o seu filho atrás e o filho está sem o cinto de segurança ou não está sentado na cadeirinha que era para existar. Ele capota o carro e a criança arremessada fora e a criança morre nesse acidente de trânsito. Está comigo? Homicídio culposo. Só que no código de trânsito não tem esse benefício do perdão judicial que tem o código penal. Vocês estão comigo? Os fatos não são parecidos? Tiago, não é parecido? O pai que dispara o revólver e mata o filho e o pai que no acidente de trânsito não cuida direito da criança e a criança morre. Não são dois fatos iguais? Não são semelhantes? Sim ou não? Então eu faço o seguinte, a analogia é isso, eu tenho dois fatos iguais, só que para esse caso aqui existe uma proteção para a pessoa que é o perdão judicial. O que eu faço? E no código de trânsito não tem o perdão judicial, tem um buraco. Não tem o perdão judicial. Então eu pego esse benefício daqui e aproveito lá no código de trânsito. Eu puxo, eu puxo aquele benefício que está no código penal e aplico no código de trânsito. Isso é a analogia para beneficiar. Isso é permitido. Analogia também chamada em bona parten. Analogia para beneficiar é permitido. O que o princípio da legalidade proíbe é fazer essa comparação, analogia, para a situação criminosa. Aí não dá. Aí não dá. Não dá para poder realizar a aplicação dessa analogia de lá para cá. Professor, você pode me dar um exemplo de analogia que possa prejudicar o réu? Sim. Existem alguns casos, por exemplo, tem vários casos de analogia para prejudicar, mas posso dizer, por exemplo, a situação do feminicídio. Sabe o que é o feminicídio? Sabe o que é o feminicídio? É quando a morte da mulher é em razões do sexo feminino. Ok? Não matou uma mulher, mas em razões do sexo feminino. Feminicídio. Matou por discriminação, por preconceito ou em violência doméstica. Beleza? Está lá no código penal. O cara que mata a mulher motivado, por exemplo, uma questão de discriminação, o cara não gosta do sexo feminino, não gosta. Ele está trabalhando na empresa e a sua superior é uma mulher. Ele matou porque ele odeia mulher, porque ele não admite que a mulher mande nele. Isso é feminicídio. Você está comigo? Então, o cara vai e mata a mulher porque ele não admite que é mulher ou então terminou o casamento, ele vai e mata a mulher pelo fato que ele quer que a mulher fique com ele para o resto da vida e ele não admite a situação e por discriminação, por meninos presos dela ser mulher, ele vai e mata ela. Feminicídio. Bacana? Se um cara mata, digamos assim, um casal, um casal, um casal, um casal mata a mulher e um casal homem-homem, o cara mata outro homem. Aí você fala, professor, mas hoje está equiparado casais homoafetivos como o casal, mesmo os direitos heterossexuais. Perfeito. Então quer dizer, existe o feminicídio, matar a mulher, perfeito? Será que não tem como aplicar quando o cara mata o esposo, um casal homossexual, o esposo mata outro esposo, será que não tem como aplicar nesse caso o feminicídio e aplicar e punir esse cara por um crime mais grave porque o feminicídio é um homicídio qualificado, a pena é mais alta, 12 a 30 anos? Não tem como fazer essa transferência para lá? Nesse caso, não. Eu vou te perguntar, quando eu fazer isso, vai prejudicar a vida do cara? Vai. Existe lei que positiva um aumento de pena para ele? Não tem. Homem que mata outro homem, ok? Não tem um feminicídio, homicídio, não tem como, ok? Não tem como aumentar a pena. Então não tem como pegar isso aqui e jogar para lá, fazer essa transferência? Não posso fazer, porque se eu estiver fazendo isso, estarei fazendo a analogia para criar um novo crime, e aí eu não posso. Entendeu? Mais ou menos a analogia, a analogia realmente não é fácil, é um pouquinho mais difícil, mas lembre-se o seguinte, no direito penal, a analogia é só para beneficiar o réu e o princípio da legalidade veda, proíbe a analogia para criar crimes, ok? Segunda, a lei de prévia, sóis, a lei de prévia, sem lei anterior, não retroativa, ou seja, o que significa? A lei penal, ela só avança, ela não retroage. A lei penal, quando vem um crime, ela só vai para frente. Ela pode voltar para trás só se for para beneficiar o réu. que ela cometeu um crime lá atrás de homens, digamos, de adultério, está cumprindo o penal do adultério, ok? Cumpriu o penal do adultério, a mulher está cumprindo o penal do adultério. Chega a nova lei e fala assim, olha, não existe mais adultério, vai beneficiar ela? Vai. Então essa lei vai voltar para trás, esse benefício, e vai aproveitar ela que cometeu o crime lá atrás. Fora isso, o direito penal, a norma penal, o crime, ela é prospectiva, ou seja, ele só avança, ele não retroage, só vai retroagir se for para beneficiar o réu, ok? Próximo, legiscripta, ou seja, sem costume. O costume não pode revogar a lei. Isso já caiu em prova do CESP, tá? Costume não revoga a lei. O costume não pode revogar a lei. Tá? Por exemplo, digamos a seguinte hipótese, digamos que lá no meu bairro, aqui na capital do Mato Grosso, nós temos um bairro que se chama CPA, mas na verdade não se chama CPA, se chama Morada da Serra, né? Que era um dos prédios que era o mais afastado da capital, do centro, né? Centro urbano. E hoje não, hoje já está quase que uma cidade. O CPA, que é o Morada da Serra, uma CPA, ele divide em setores, CPA 1, 2, 3, ok? E setores, e CPA 4, e vários setores dentro desses CPAs. Eu morei no setor 3, depois morei no setor 4 aqui. E lá tinha uma tradição, se a gente pegava um criminoso no bairro, sabe o que a gente fazia, Tiago? A gente pegava um lado, um cara estava furtando gás, furtava gás, furtava roupa no varal. A comunidade pegava o cara, dava um cacete nele, né? Depois jogava melado e jogava pena de galinha. E arrastava ele pelo bairro, mas não batia, só arrastava, fazia palhaçada e chamava a polícia depois. Ok, isso é um costume? É um costume nosso. Mas a partir do momento que a gente dá uma porrada nele, dá uma porrada no cara, a gente não vai ser punido por isso, não, porque é um costume nosso, então não tem lesão corporal, não, pelo contrário. É mesmo a hipótese lá no presídio, lá tem um costume, não tem costume para estuprador? Tem, o costume dele é violentar o próprio estuprador. Ah, mas e a costume? Então, o bandido que estuprar, o estuprador, não vai responder por nada, porque é um costume, não tem nada a ver, tá? O costume não revoga a lei. E o último, a legis certa. Qual que é aquela regra, me ajuda, Tiago, qual que é aquela regra do Arnaldo César Coelho? Como que ele fala? Quando ele vê um, ele fala, Arnaldo, vê uma entrada lá mais forte, o que que ele fala? Olha, gente, a regra, não assiste o jogo, Tiago, não assiste, a regra é clara, não é isso que ele fala? A regra é clara, não é isso que ele fala? O Arnaldo, a regra é clara. Então, aqui, a lei tem que ser clara, não pode trazer dúvidas, ok? Então, o princípio da legalidade se prende a esses vetores, ok? Tem mais coisa, tem mais coisa. Vamos fazer um exercício aqui? Vamos fazer um exercício? Senão não fica legal. Vamos fazer um exercício? Vamos lá. Bom dia, Benedito Tadeu, vamos lá. Beleza, Bene? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Hoje está rodando, hoje está saindo, hoje saiu. Vamos embora. Duas questões, vamos fazer duas questõezinhas aqui básicas. O princípio da legalidade compreende a obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal e principalmente na elaboração de seu conteúdo normativo. É claro, a legalidade tem que se prender. O legislador, o cara que faz a lei, o nosso legislador federal, inclusive, quem pode fazer lei é somente é o executivo, aliás, só quem pode fazer lei é o legislativo federal, viu gente? É competência federal, tá? Competência federal. O Estado do Mato Grosso não pode fazer uma lei penal, ok? O Estado do Mato Grosso pode legislar sobre direito penitenciário, legislar sobre direito penal só a União, tá? Só a União pode legislar sobre direito penal, ok? Beleza? Maravilha. E aí, eu não acabei não falando, né? A norma estrita, eu falei lá atrás, deixa eu voltar aqui um pouquinho, nessa norma estrita aqui, que a espécie normativa, nova escrita, nova lei anterior, a espécie normativa de lei que a gente faz, lei penal, é só lei, anota aí, a única espécie normativa, como é que eu crio um crime, por exemplo? Eu vou criar um crime através de uma lei, mas qual lei? Qual espécie? Lei em sentido estrito, tá? Posso criar um crime por lei delegada? Não. Posso criar um crime por emenda constitucional? Não. Posso criar um crime por lei, resolução? Não. Posso criar um crime por decreto? Não. Posso criar um crime por lei ordinária? Sim. Posso criar um crime por lei complementar? Sim. Lei formal em sentido estrito. Exceção, medida provisória, só se for norma, medida provisória, esse é o Supremo que fala, pode digitar crime por medida provisória? Crime não. Posso estabelecer, crime não, medida provisória não pode falar sobre crime, mas posso falar, por exemplo, sobre um benefício que pode ser ofertado ao réu, aí pode, que são as chamadas normas não incriminadoras, como foi o Estatuto do Desarmamento, beleza? Então, o Supremo falou, se for norma não incriminadora, pode ser feita por medida provisória, mas a regra é por lei em sentido estrito, lei complementar, lei ordinária. Agora sim, volto para a questão, segunda questão, a primeira questão está o quê? Está certa, né? Segunda questão, o princípio da legalidade proíbe, veda o uso da analogia em Malamparten, para prejudicar o réu e a criação de crimes e penas pelos costumes. Fechou. As duas questões estão o quê? Estão certas. Beleza? Dei aqui uma pérola sobre legalidade, vamos continuar, vamos falar sobre o princípio da adequação social. Vou de novo, vou usar aqui o meu diretor aqui de estúdio, Tiago, Tiago, vamos lá, você está assistindo uma luta, você sabe que existe um crime, tem um crime no código penal que é o artigo 129, chama lesão corporal. Uma pessoa dá porrada no outro, corta lá uma briga, aí vai para a delegacia, faz boletim de ocorrência, aí vai o processo penal para explicar. Numa luta de MMA, o cara dá um soco na cara do outro, pá, corta. Isso é crime? Numa luta de MMA. Está lutando os outros lá, pá, o cara dá um corte, o cara diz, vou processar o C, é possível isso? Não é, né? Não, professor, porque é luta. Por quê? Existe um princípio da adequação social que a gente olha aquilo lá e fala, mesmo se a gente analisar, se fosse fora disso, num barzinho, um cara vai dar um soco no outro, aí é crime? Sim ou não? Sim, aí é crime. Mas e na luta da MMA? É crime? Não, não é, professor. Por quê? Porque existe um princípio que fala, mesmo você observando aquilo, mesmo você falando, pô, aquilo lá parece crime. Tem cheiro de crime. Mas como a gente acha isso como adequado. Por isso que não é tipificado como crime. Entendeu? Não é tipificado como crime porque a gente fala, isso aí é adequado à sociedade. Então, a gente, digamos assim, tolera. Mas, por exemplo, jogo de futebol. tá jogando bola. Você joga bola? Às vezes. Tiago é um esportista nato, né? Eu tô jogando bola. Você tá chegando aqui. Eu tô segurando bola. Quando você chega pertinho de mim, eu vou e, ó, dou uma cotovelada em você. Sangre no seu nariz. Você pode entrar com um processo criminal contra mim depois? Pode fazer uma boletinha de ocorrência? Sim ou não? Num futebol, tem cotovelada? É válido cotovelada? Não. Cotovelada vale um gol. É isso? Não. Mas não tem na regra, né? Eu vou ser punido por um cartão vermelho e ainda eu posso sofrer uma lesão corporal. Eu posso ainda, depois, sofrer um processo criminal. Porque não tem no futebol ou a cotovelada. Se eu bater mesmo com vontade pra pôr ele com dólar pra sacanear o cara, eu posso responder criminalmente. Por quê? Não tá na regra, porra. Diferente do MMA. Entendemos isso? Então, por isso que não sai uma briga dentro e o cara xinga o outro. Ô, macaco! Opa! Dentro do jogo. Falou, ô, seu macaco! Seu negro! Opa! Ah, tá no jogo. Não, pera lá. Isso é crime. Porque não é adequada social. Então, adequação social é isso que a gente olha e a gente vê a postura e vê como é adequado. Deixa eu falar um negócio pra você, Tiago. Você já comprou DVD? Seja sincero comigo aqui. Não tá parecendo o rosto do Tiago pra qualquer coisa não ser punido quanto isso. Você já comprou DVD pirata? Na moral. DVD pirata? CD pirata? Isso é crime? Todo mundo compra, não é? Todo mundo compra. Todo mundo compra. É crime? É crime, gente. É crime. Comprar DVD pirata, entendeu? Vender DVD pirata é crime. Um é crime de receptação, né? Quem recebe, você compra. Você sabe que é produto ilícito. Você vai e compra a receptação. Artigo 180. Entendeu? E o receptação é perigoso por quê? Você responde. Pode até ser que a pessoa que te vendeu ele seja absolvido. Mas você vai responder o processo independente dele. Aí te vendeu. Você comprou, o problema é seu. Você vai responder por 180 e o pau vai cantar contra você. Beleza? Então eu tenho... Volta pra cá. A equação social tem essa postura. Por dar o princípio, condutas socialmente adequadas não podem ser típicas. Ou seja, não pode ser crime. Exemplo, lutas esportivas e etc. Qual que é a natureza jurídica? Agora é um nível um pouquinho mais alto, tá? Deixa eu falar um pouquinho mais alto. Qual que é a natureza jurídica? Isso pode cair na prova, tá? A natureza jurídica, a corrente majoritária dela, que é a adequação social, ela exclui a tipicidade, tá? Não vou entrar em profundidade. Vou deixar isso pra falar mais pra frente. Mas anota aí. A corrente majoritária adota que exclui a tipicidade, exclui o primeiro abstrato do crime. Não é... Para alguns exclui, por exemplo, a ilicitude. Para Kleber Masson, por exemplo, ele exclui a ilicitude. Ele acha isso. Para a majoritária da doutrina, vai falar que ele exclui o quê? A tipicidade, ok? Precursor, precursor do princípio foi o Hans Wessel, ok? Pode ser que caia na prova, não vi o César cobrar isso. Mas se perguntar quem criou essa teoria, você já anota Hans Wessel, ok? Hans Wessel. E aí, Tiago, o Tiago muito bem falou a respeito do DVD e CD pirata. O Supremo já falou, é crime, viu, gente? Falsificação e venda de DVD e CD é crime, não é adequado à sociedade. Outro que ele já também falou, jogo do bicho. Jogo do bicho é contravenção. Ah, mas todo mundo joga. É contravenção. Você está respondendo do mesmo jeito. E casa de prostituição, Tiago. Casa de prostituição. Já chegou isso para o Supremo. Supremo, olha, é adequado à sociedade. Toda cidadezinha que você vai nasce no interior, né? Você já foi, Tiago? Tiago está rindo aqui. Cliente, né? Você já foi para o interior, Tiago? Qual cidade você já viajou no interior? Aqui perto do Mato Grosso? Aqui perto do Capucano? Fala uma aí, se você já viajou no interior. Chapada. Chapada, certeza. Na Chapada eu não conheço muito bem, também não quero conhecer. Mas, digamos assim, os locais lá são insanos, né? Mas lá existe. Normalmente, na cidade, você chega na cidade. Tem a Praça Central, você vai ter o Banco do Brasil, a igreja, a prefeitura. E lá no final da saída da cidade, o prostíbulo. Casa da Luz Vermeira, Vermelha, Lupanário. Casa de indeterimento adulto. Como você queira chamar. Casa da tia mais velha com as sobrinhas. O que você quiser chamar, você pode colocar lá. Ah, chegou o Supremo e falou assim, olha, Supremo, casa de prostituição é comum, é adequada à sociedade. Onde você vai, tem uma. O Supremo falou negativo. É crime. Se você tem uma casa de exploração sexual, é crime, ok? Então, cuidado. Casa de prostituição, jogo do bicho e falsificação de CD e DVD é considerado crime para o STF e é simulado pelo STJ. Olha só como já caiu. Vamos lá. Olha só como já caiu em 2018. Polícia Federal. Olha só. Vamos lá. Veja como esse assunto aqui não é viagem da cabeça do tio Kleber, não. Vamos lá. Olha como caiu. A fim de garantir o sustento de sua família, olha só. Olha só, Tiago, como é bonito. A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para, posteriormente, revendê-los. Ele recebeu para poder vender para sustentar a família dele. E faz assim. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública, tipo a nossa praça Ipiranga, de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente. Pegaram ele e levaram até a delegacia. Com referência a essa situação hipotética, julgo-lhe o item subsequente. O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro, de modo que se revoga o tipo penal incriminador em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito. Ou seja, pode vender DVD pirata que não é crime. Está certo ou errada a questão? Errada, né? Acabamos de ler que o Supremo falou que não. É pau, viu? Comprou DVD, vendeu DVD, ok? É pau, é crime. Crime com os direitos autorais, ainda pode ser se ele pegou de uma cidade pra outra. Tudo isso vai responder, ok? Olha só como caiu em 2016 também o CESP cobrou mesmo a toada. Eles gostam do DVD. A conduta de vender ou expor CVDs ou DVDs contendo gravação de música, filme ou shows não configura crime de violação de direitos autoral. Por ser prática amplamente tolerada e estimulada pela procura dos consumidores, é errado, é pau, é crime. Beleza? Maravilha. Fechamos legalidade, fechamos adequação social e vamos pro próximo princípio da insignificância ou bagatela. Pra mim, eu reporto um dos princípios mais importantes, realmente, desse primeiro contexto. A legalidade é bem maior, mas só que a insignificância é muito cobrada em prova. Por quê? Por causa da sua matéria jurisprudencial. A insignificância você não vai encontrar no Código Penal, o artigo que vai falar da insignificância. Você não vai encontrar. Por quê? Ele é uma construção da jurisprudência, das decisões dos tribunais e da doutrina. Então, essa matéria é perigosa porque o CESP adora trabalhar jurisprudência do Supremo. Então, você tem que estar antenada com a jurisprudência do nosso Supremo. Beleza? Vamos lá. O que é isso? O princípio da insignificância ou da bagatela, ou crime bagatelar, ou bagatela própria. O que significa isso? Ele decorre do princípio da fragmentariedade, onde vai causar a exclusão, é uma causa de exclusão supralegal. Por que é supra-legal, professor? Porque está fora da lei. Não tem na lei isso. Essa exclusão. De tipicidade material. Normalmente, a prova pode falar que a bagatela exclui a tipicidade. Está certo, tá? Mas deixa eu te explicar para você. Imaginamos a seguinte hipótese. Vocês estão vendo aqui esse canetão aqui, canetão vermelho aqui? Imaginamos que esse canetão aqui é do Tiago. Segura aqui, Tiago, por favor. O Tiago está... Não, me dá... Presta aqui. Fica de bobeira com o celular aí. Me dá o celular aí. Aponta o celular. O Tiago está de bobeira ali e eu, surdinamente, eu vou, sem ele perceber, eu pego o celular dele. Vou pro celular dele. Beleza? Põe no meu bolso, ele não percebe e vou embora. Nesse caso, eu paro bem aqui a história e te pergunto. Existe algum crime nesse caso cometido pelo Kleber em diante do celular do pegar, subtrair o celular do Tiago? Sim ou não? Tem crime que eu fiz? Sim ou não? Não conheço ele. Vou e pego o celular dele. Saio correndo. Qual crime eu cometo? Roubo ou furto? Furto. Porque eu não coloquei a pistola, não falei, é um assalto. Quando eu faço isso, aí chama roubo. Não vira furto. Furto quando não há violência nem grava ameaça. Você está comigo? Beleza? Maravilha. Primeiro ponto é esse. Eu enquadrei. Segura aqui. Eu enquadrei o fato que eu cometi, a norma. Pegar o celular do Tiago, subtrair o celular do Tiago sem autorização dele sair correndo. Existe isso no Código Penal algum crime? Ele já me falou furto. Artigo 155. Houve otipicidade formal. Acabou. Professor, perfeito? Não. Eu tenho que olhar para o lado se esse bem jurídico furtado, ele é relevante para o direito penal. Ele tem que ser relevante para o direito penal. Se não for relevante, não existirá o crime. O celular do Tiago, é um celular dele, é um celular Samsung, todo quebrado, ferrado, fudido. Não pode falar fudido. Ferrado o celular dele. Deve valer aqui, nossa, porra, deve valer uns duzentão e olha lá. É uma porcaria, né? Estou brincando, Tiago. Quanto é que vale o celular seu aqui hoje na minha cara que foi comprar? Falei. Não, como está aqui. Velho assim. Quem então? Falou quem então, professor. Quem então? Perfeito. Não ultrapassa nem o salário mínimo, perfeito? Perfeito. Friamente, houve a tipicidade formal, mas a tipicidade material é o bem jurídico e relevante. Por o direito penal, o celular do Tiago não é relevante. Não é relevante. Por quê? Não ultrapassou um teto de um salário mínimo. Veja, calma que tem muita coisa. Aí você começa a pensar. Tá aí, professor, então, eu posso começar a furtar celular aí que não vai dar nada? Calma. No primeiro estágio, isso você tem que entender. O que é bagatela? É isso. Ele olha por... Houve o crime formal, mas ele olha por bem material. Um bem material, ele fala que não é relevante para o direito penal. Então, para uma política criminal, vamos absorver esse cara. Mas não é tão fácil assim. Existem regras e regras rígidas para isso. Por exemplo, imaginamos... Só vou colocar um temperinho. Se esse celular é o único meio, é o celular que ele recebeu de herança do namorado dele. Ah, não. Da namorada dele, que recentemente faleceu. E ele tinha muito amor, esse celular. Eu vou dizer para você. Eu não serei agraciado com o benefício da insignificância. E eu serei punido por isso. Mas vou te explicar que tem elementos subjetivos para tanto. Então, de início, a ideia é essa. Vamos por partes. Então, quer dizer que a insignificância exclui a tipicidade material e não haverá crime. Cuidado. Toda vez que eu falar de bagatela, de falar de benefício para o réu, a interpretação tem que ser restritiva. Viu, gente? Falou de bagatela, a interpretação é restritiva. Tudo isso aqui é questão do SESC que eu peguei e coloquei para vocês aqui. Crime de bagatela não é sinônimo de infração de menor potencial ofensivo. Crimes de infração, já falaram isso. Todo crime de bagatela deve ser um crime de menor potencial ofensivo. Errado. Crimes de menor potencial ofensivo são crimes que não ultrapassam dois anos a pena máxima. Dois anos. O furto, a pena base dele é de um a quatro anos. Na forma simples. Um a quatro anos. Pena máxima, quatro. Furto não é crime de menor potencial ofensivo. É de médio potencial ofensivo e assim mesmo pode ser aplicado a bagatela. Então, não são sinônimos. Crime de bagatela e de crime de menor potencial ofensivo. Perfeito? Primeiro ponto é esse. Tem que ficar esperto. Como também, bem de pequeno valor e valor insignificante. Bem de pequeno valor, você vai encontrar lá no furto privilegiado. Por quê? Quando eu falo bem de pequeno valor, é porque eu quero conseguir para o réu, ele vai ser condenado. Ele vai ser condenado, mas eu quero algum benefício para ele. O juiz substituir a pena, diminuir a pena, aplicar somente a multa. Entendeu? Então, ele vai buscar um benefício que está lá no artigo 154. Bem de pequeno valor. Não é a mesma coisa de valor insignificante. Valor insignificante, ele vai ser absolvido. A natureza é a diferença. Aqui é a absolvição. Não, extingue, não houve crime no insignificante. No valor de pequeno valor, não é a absolvição. Ele vai ser condenado, mas o juiz vai diminuir a pena dele ou substituir e aplicar outro benefício. Entendemos isso? Então, bem de pequeno valor é diferente de insignificante. Beleza? Olha só como já caiu. Para a doutrina e jurisprudência majoritária, o princípio da insignificância, quando possível, sua aplicação exclui o crime, afastando a antijuridicidade. Não, gente. Antijuridicidade, não. Antijuridicidade, ele está falando de ilicitude, que é uma excludente de ilicitude. Geralmente, as gerais, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício irregular no direito, tá? Não tem nada a ver, ok? Beleza? Está errado porque exclui, na verdade, a tipicidade do crime. É um primeiro elemento do crime. Bacana? Deixa eu falar dos requisitos aqui. Então, como eu disse para você lá atrás, não é toda a situação que o cara ganha benefício da insignificância. Não é toda a situação que o cara ganha benefício da insignificância. Não é toda. Eu tenho requisitos. O negócio não é bagunçado, tá? O negócio não é bagunçado. Tem requisitos objetivos, estabelecido pelo Supremo, e requisitos subjetivos. Deixa eu falar dos subjetivos, porque os objetivos, eu vou falar de forma separada no próximo slide. Requisitos subjetivos, por exemplo, a extensão do dano. Eu vou ter que analisar, na prática, a extensão do dano. A importância do objeto material para a vítima, a situação econômica da vítima, ok? Exemplo, furto de uma bicicleta velha, de uma vítima muito pobre, tá? Por exemplo, o cara só tem a bicicleta para poder ir até a cidade e pegar a sua, sacar a sua aposentadoria. Eu vou lá, o infeliz vai lá e furta a bicicleta do cara. É engraçado que você assiste televisão, né? Ou então, agora eu vou falar... Furto na bicicleta, né? Agora eu vou falar sobre a circunstância da pessoa, né? Furto numa bicicleta, o cara vai e furta uma bicicleta do cara e o cara só tem aquela bicicleta, aquele senhorzinho, só tem aquela bicicleta para chegar até a cidade. E a bicicleta vale 30 reais. Ah, prega e significância? Nesse caso, não, tá? Se eu tinha essa extensão do dano, por exemplo, se falou sentimental, situação econômica da vítima, eu vou ter que aplicar... Não vou aplicar a bagatela e o cara vai ser condenado por essa bicicleta que vale 20 reais. O que mais? Um abraço aí, David Douglas, Schumann, Ribeiro. Vai chegando aí, coloca de onde você está, qual a cidade, qual o estado e a gente vai falando aqui. Manda um abraço para vocês. Vou mandar um salve para vocês aí. Continuando aqui. Valor sentimental, referente ao bem, furtar uma foto da filha falecida, tá? Às vezes já caiu uma prova, o cara contou uma historinha que o cara tinha furtado um quadro de 1,99, só que ali tinha foto de uma criança que tinha morrido de câncer e era a familiar do dono da casa. O cara vai responder pelo furto por 1,99, ok? Beleza? O que mais? As circunstâncias do fato também vão ser finalizadas. Se o furto foi mediante ingresso sub-híbrido na residência da vítima, com violação de privacidade, a tranquilidade da pessoa desta, por isso que o furto qualificado não enquadra a insignificância, o furto qualificado, ok? E resultado do crime, furto de bicicleta que era o único meio de locomoção, eu falei lá atrás. Condições pessoais da vítima, pessoa idosa, analfabeta, deficiente físico, ok? O cara furta lá, digamos, um produto lá, um celular de uma pessoa que é cadeirante, ok? Ou furta uma sacola dele, sacola de compras lá do cadeirante. Se fazer a conta, não dá nem 100 reais, não interessa. Nesse caso, eu terei o quê? A não aplicação da insignificância. E por fim, condições pessoais do agente. Isso aqui é muito comum. A gente vê a imprensa falando, ah, Maria das Graças está presa por ter furtado um condicionador no sabonete, né? E uma presilha, né? E coloca na imprensa, a polícia, o judiciário está tudo culpado. Aí você vai olhar a capivara da criança lá. Chega lá, puxa a capivara da criança e tem várias passagens criminais sobre furtos anteriores, um latrocínio ou tráfico. Essa pessoa não vai ganhar benefício da insignificância, entendeu? Os maus antecedentes vão macular essa possibilidade de dar insignificância, ok? Então, eu tenho que olhar sempre o caso concreto vai me responder, ok? É claro, o examinador vai te dar o quê? Indícios para você responder. Deve um abraço, Campo Grande. Ele vai te dar indícios para você responder. Ele vai dizer que o cara era muito idoso. Ele vai dizer isso. Furtou uma bicicleta de 20 reais, mas a bicicleta dele era o único meio de transporte para ele poder ir trabalhar. Opa, pera lá, pô. Não dá para enquadrar em insignificância. Beleza, esses são requisitos subjetivos do STJ e agora vamos para os requisitos objetivos do STF. Gente, essa matéria aqui, queira ou não queira o examinador, se você procurar na jurisprudência do STF, até eles não sabem o que são esses requisitos, tá? Até o pessoal do STF, os ministros não sabem definir um do outro. Só que o SESP cobra a literalidade desses requisitos objetivos do Piscicleta de Significância. É cobrado, tá? É cobrado mesmo. Eles cobram esses requisitos. A literalidade. Então, como eles são extensos, o que eu fiz para você? Fiz um macetinho aqui que vai estar para você depois, para você estudar. Vou te explicar como é que você vai estudar. Primeiro, olha só. Primeiro de tudo, você vai gravar o macete. O macete é chamado Armiprol, tá? Armiprol. Lá em cima você vai escrever. Armiprol. Ok? Armiprol. E aí você vai escrever no seu macete ainda. Olha lá. Ausência. Reduzido grau. Mínima. Inexpressividade. Periculosidade. Reprovabilidade. Ofensividade. Ofensividade. E lesividade. Ok? Beleza? Repetindo. Ausência. Reduzido grau. Armiprol. Mínima. Inexpressividade. Armiprol. Periculosidade. Reprovabilidade. Ofensibilidade. Ofensividade. E lesividade. Gravou o Armiprol. Bacana. Aí lá em cima você vai colocar no Armiprol. Um. Faça devagarzinho que você vai aprender. Ok? E aí você vai fazer assim. São quatro requisitos. Ok? Você vai juntar o 1 com o A, o 2 com o B, o 3 com o C e o 4 com o D. Vai ficar assim, ó. Primeiro requisito. A ausência de periculosidade. Dois. Reduzido grau de reprovabilidade. Três. Mínima ofensividade. Quatro. Inexpressividade. Lesividade. Ok? Inexpressividade da lesividade. Ok? Da lesividade. Esses são os requisitos estabelecidos pelo Supremo, tá? Inexpressividade da lesividade ou da lesão jurídica, também estabelecido assim. Bacana? 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 BK? Vamos jogar isso na prática. Como é que fica? Vamos tentar fazer? Olha lá. Primeira. Agora, de acordo com o entendimento do STF, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a constatação de certos vetores para ser caracterizado. Um abraço aí, Luiz Melo, de São Cristóvão. Beleza? Bacana? Pressupõe a constatação de certos vetores para caracterização, para se caracterizar a atipicidade material do delito. Tais vetores incluem reduzido o grau de reprobabilidade do comportamento. É esse reduzido o grau? Vamos lá? Vamos jogar aqui? Vamos jogar na panela? Vamos jogar aqui. Reduzido o grau. Reduzido o grau. Reduzido o grau da reprobabilidade. 2B. Vamos lá? Vamos ver se está certo. Reduzido o grau da reprobabilidade. É essa? É essa. É essa a alternativa. Veja, não é tão fácil. Entendeu? Se você seguir o nosso raciocínio, você consegue matar. Olha lá como ficou. Ótimo. Os próximos. Desvalor relevante da conduta. Mínima periculosidade. Não. Mínima ofensividade. Relevante ou irrelevante ofensividade? Expressividade ou inexpressividade? Ok? Bem que dá para você matar por eliminação também. Beleza? Vamos fazer mais uma? Olha só mais uma aqui. como é que já caiu em 2017 também. Tudo prova recente. Um abraço, Luiz Carlos Marques Mesquita. Luiz Carlos Marques Mesquita de Anápolis. Vambora. Vem comigo. Força. Aqui. No direito penal, o princípio da insignificância, segundo o entendimento do STF, pressupõe apenas, 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 somente três requisitos? Não, pô, são quatro, cara. Acabei de estudar, professor. São quatro. Requisitos para configuração. Mínima ofensividade de conduta do agente? Não. Está errado, professor. Já errou porque na três é o quê? Quatro. Marquei e vou para a próxima. Beleza. Maravilha. Fechou. Vamos ver o Luiz. O que pega aqui é saber quais são os crimes em que o Supremo fala, ou o STJ fala, isso aqui não pode aplicar a insignificância. Aqui, nessa parte, realmente, o estudo da jurisprudência é muito importante. Eu não consigo exaurir hoje nesse nosso encontro, mas eu preciso que você faça um aprofundamento depois dessa matéria. Acompanhe nossas aulas aí com a professora Laila Alemande, que ela vai estar com você trabalhando de forma especificada isso aqui com mais profundidade. no nosso presencial, aqui dia 11, ou começando dia 11, ou no nosso online, ok? A professora Laila faz um quadro especificamente batendo ponto a ponto quais são as hipóteses que são ou não são aplicadas à insignificância. Mas eu vou trazer para você aqui o que eu coloquei aqui, o que não é aplicado. Então, eu não vou falar o que é aplicado, vou falar o que não é aplicado, que é mais comum usar o endereiro querer te sacanear e perguntar se é aplicado aqui. Eu vou dizer, ó, esses aqui não são. Vamos lá? Aqui, vamos lá. Primeiro, furto qualificado, como eu falei para vocês. Como lá, um dos requisitos, eu tenho que preocupar também com a paz da pessoa, a tranquilidade. E o furto qualificado, por exemplo, tem a possibilidade do cara entrar na sua casa, ele, digamos, destruir, romper obstáculo, romper obstáculo, ok? Ele quebrou a porta da sua casa para poder entrar, entendeu? Para poder levar o seu budião de gás nesse furto. Ah, o budião de gás não passa de um salário mínimo, professor. Mas o quê? Mas o que? Quebrou a porta da sua casa, romper a tranquilidade. Ou então ele usou de, digamos, artimanhas de fraude para poder furtar. Então, todas as hipóteses do furto qualificado, eu não consigo enquadrar aqui a insignificância. Beleza? Furto e penitenciária também, o Supremo já entendeu que não é possível. Tráfico de drogas, esqueça. Porte, posse, tráfico de armas, está tudo desenvolvimento, ok? Porte, posse, tráfico de armas, esquece a bagatela. Eu tenho um julgado do Supremo, um julgado do Supremo que eu já pesquisei, que é de 2016, ok? Na minha pesquisa, que o cara estava usando um pingente. E a munição desacompanhada da arma, ok? Munição desacompanhada da arma. E nesse caso, ele entendeu que não é aplicado o que eu pensei da insignificância. Aliás, era aplicável a insignificância desse caso, ok? O pingente era um fuzil, é uma munição de 7.62 já deflagado. O cara andava pendurado no pescoço, Tiago. Igualzinho um rambo. O cara pensou que era um rambo. E aí o Supremo foi abordado, foi preso, foi processado. Chegou ao Supremo, por exemplo, nesse caso, aplica-se a insignificância. Aplica-se a insignificância nesse caso, ok? Mas a regra é que falou de porte, posse e tráfico de armas, não é aplicado a insignificância. Beleza. O que mais, professor? Vamos cortar aqui. Moeda falsa. Se o cara falsificar, em nossa prova da PRF, tem crimes contra a fé pública. Moeda falsa. O cara falsificou a moeda de 50 centavos, professor. Uma só. Não aplica a insignificância. É pau, tolerância zero. Ok? Bacana? Roubo e extorsão. É óbvio. Violência é o grave ameaça à pessoa. Não tem como aplicar a insignificância nesse caso. Falou de roubo, falou de extorsão, esqueça a insignificância. Estelionato contra o INSS. Estelionato contra o FGTS. Estelionato contra o seguro-desemprego. Também não se aplica a insignificância. Estelionato contra o INSS, contra o FGTS e contra o seguro-desemprego. Esqueça. Não se aplica a insignificância. Recente súmula do STJ colocou o seguinte. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no ambiente das relações domésticas. Falou, Maria da Penha, esqueça a insignificância. Falou, Maria da Penha, esqueça a insignificância. Ok? Tem mais, professor? Tem mais aqui. Vamos lá. Vamos subir aqui. Crime de roubo e extorsão, já falei. Crime de contrabando, gente. Contrabando não aplica a insignificância. Tem dois crimes que você não pode misturar. Descaminho e contrabando. Traduçãozinha simples. São dois crimes contra a administração pública praticado por particular. Descaminho é quando você entra no Brasil com um produto que você pode entrar aqui, mas você não recolhe imposto. O cara que vai ao Paraguai, vai lá, compra muamba, sacoleiro, entra no Brasil e não paga imposto. Esse é o descaminho. O contrabando é quando você não pode entrar no Brasil com substâncias, com produtos que são proibidos. Cigarro. Você não pode entrar no Brasil. É contrabando. Se você for entrar com uma carteira de cigarro, professor, uma carteira, é insignificante. É contrabando e é crime. Você vai responder. Entendeu? O contrabando, digamos assim, é a lei geral. Eu tenho outras espécies de contrabando que aí vou aplicar a lei especial. Tráfico de arma. É um contrabando? É contrabando, mas vai aplicar o Estatuto do Desenvolvimento. Tráfico de drogas. Mesma coisa. Tráfico de pessoas. Mesma coisa. Eu aplico leis especiais para tanto, mas o contrabando é a lei geral. Se não for especial, vou aplicar o contrabando. Entrou com produto proibido no Brasil, não pode entrar contrabando e não posso mesmo. Nesse caminho, tem uma historinha particular que eu vou falar para vocês no último slide aqui. O que mais, professor? Inflação disciplinar que gera demissão. Se uma infração disciplinar no processo administrativo gera demissão, no processo administrativo eu não posso aplicar a insignificância. Mesmo no cunho administrativo. Lá no processo administrativo eu posso pedir insignificância, não tem problema. Mas se aquela infração que eu cometi vai gerar uma demissão, possibilidade de demissão, aí não aplica insignificância mesmo no processo administrativo. Furto de cofrinho. Olha só, essa foi uma jurisprudência recente do STJ. A mulher, ela furtou um cofrinho, Tiago, tipo, aqui você conhece a ACC? A ACC é aquela Associação de Proteção de Crianças com Câncer. Se você ver alguns locais, no McDonald's tem lá um cofrinho para você depositar a moeda. Não tem? Você coloca um depositar a moedinha lá. A mulher, sem vergonha, tem que falar que você é vergonha para essa mulher. O que ela fez? Ela mandou o moleque dela, a criança tinha 9 anos, mandou ele pegar o... Isso já é corrupção menor, já vai corresponder a corrupção menor. Pegar o cofrinho da moedinha e dar para ela, para ela furtar aquela moedinha. E essa moedinha é para as crianças com câncer, que é um programa lá da AVCC, que é do combate ao câncer. Não teve boca. Ah, insignificância, porque o cofrinho só tinha 4,80. Negativo. Negativo. Nessa repercussão maior, lembra os requisitos subjetivos, a vítima, nesse caso, que são as crianças de forma difusa. Pau nela. Não foi aplicada a insignificância. Então, fica atento. Se o CESP vem com uma historinha, contando essa historinha para você, que a mulher, você já sabe que está te perguntando dessa jurisprudência. O CESP adora isso. Crime contra direitos autorais também não tem insignificância. Súmula nova também no STJ. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Quando ela veio falando dessa súmula, ela falou assim, todos os crimes do título 11, lá do Código Penal, não se aplicam o quê? Os crimes contra a administração pública. STF já tem posicionamento a favor disso. É possível para o STF a aplicação da insignificância para crimes de peculato, por exemplo. Mas, para o STJ, ele taxou todos os crimes contra a administração pública são proibidos. Então, tem que ficar atento. Se perguntou o posicionamento do STJ, você vai dizer que não pode. Posicionamento do STF em situações especiais, pode. Por exemplo, o peculato. Beleza? O descaminho que eu falei para você, que é a possibilidade de entrada no Brasil de substâncias permitidas, mas você não recolhe o imposto, existia uma briga doutrinária. O STJ, jurisprudência, o STJ falava, se não ultrapassar 10 mil reais, pode aplicar a insignificância. O STF falava, se não ultrapassar 20 mil, pode aplicar a insignificância. Se não ultrapassou 20 mil, pode aplicar. E o STJ falava, se não ultrapassar 10 mil. Era essa briga. O STJ falava, o teto é 10 mil, ultrapassou, não aplica a insignificância. O STF falava, é 20 mil. Se ultrapassou 20 mil, aí não aplica, mas abaixo de 20 mil pode aplicar. Existia essa briga entre STF e STJ. Hoje, os entendimentos ficaram casados. Mas o STF, em uma das turmas, começou a divergir desse entendimento anterior. É uma loucura, mas vamos lá. Eu fiz uma linha do tempo para você. Até o dia 4 de abril desse ano, o STF seguiu o limite de 20 mil para conferir a aplicação da insignificância. Ou seja, se ultrapassava 20 mil, esquece a significância, e o STJ o limite de 10 mil. Depois do dia 4, ou seja, dia 5 de abril, o STJ igualou o teto de 20 mil. O STF falou, o STJ falou, olha gente, vamos parar com essa briga? Todo mundo, então vamos igualar? Se cometer o descaminho, entrou com um monte de produto importado aqui, não fez o pagamento. Se essa conta dessa compra não ultrapassar 20 mil, isso, ele casou o mesmo entendimento do STF e do STJ, aplica a insignificância. Quer dizer o quê, Tiago? Você pode ir para o Paraguai e fazer uma compra gigantesca, não recolher o imposto, vir para o Brasil, não recolher o imposto, e se você for pego, fica tranquilo. Se não ultrapassar 20 mil, vai dar nada. Não vai dar nada. Você vai ser absolvido. Vai ser absolvido. Ok? Essa é a ideia. Pôr extinção na punibilidade. Só que no dia 10 de abril, a primeira turma do STF, ele retroagiu no entendimento. Ele negou a aplicação a essa portaria que estabelecia esse teto de 20 mil e seguiu o limite de 10 mil que era do STJ antes. Ou seja, o STF, na primeira turma, retroagiu. Retroagiu. Mas antes de eu seguir isso daqui, eu quero que eu dê para você o seguinte. Se a prova te perguntar a respeito do posicionamento do STJ igualando o posicionamento do STF, você vai fazer que existe isso hoje. Parou aqui. Realmente, hoje, o STF, STJ, pensa igualzinho o STJ. Aliás, o STJ pensa igualzinho o STF de 20 mil. Ok? Fecha aqui. Só que eu queria explicar para você que houve uma evolução na jurisprudência das duas turmas do Supremo. Uma turma falou o seguinte. Olha, o limite é 10 mil. Voltou para trás. E a outra turma do Supremo aplicou o limite de 20 mil no dia 17 do 4. Ou seja, a primeira turma está falando que o limite é de 10 mil agora, retroagiu. E a segunda turma está falando que o limite é de 20 mil. Ok? Vai ter que esperar as decisões futuras do Pleno para poder deixar a jurisprudência única. Então, realmente, o descaminho está nesse terreno arenoso. Eu não sei se o SESP, até então, não começou a cobrar o posicionamento do descaminho por causa desses posicionamentos divergentes das turmas do Supremo. da turma do Supremo. Porque se ele dizer uma coisa, eu tenho recurso para os dois lados. Mas uma realidade é verdadeira. O STJ, a partir do dia 4 de abril, igualou ao posicionamento anterior do Supremo, que era de 20 mil. Beleza? Tranquilo? Maravilha! Vamos fazer questão? Falei muita coisa aqui, né? Hoje, nossa live está há quanto tempo já, Tiago? Vai ser uma hora já, né? Nossa, beleza. Vai ser uma hora, né? Já deu uma hora? Ah, já deu uma hora. Nem vi aqui, falando igual o homem da cobra. Aqui em cima. Em habeas corpus, é inadmissível a alegação do princípio da insignificância no caso de delito de lesão corporal cometido em âmbito de violência doméstica contra a mulher. Claro que está certo. É inadmissível. Não tem como alegar a insignificância em crimes contra violência doméstica. Ok? Dois. Conforme a jurisprudência do STF, o princípio da insignificância não se aplica ao crime contra o bando. Vap! Certo. Três. Conforme a jurisprudência do STF, o princípio da insignificância não se aplica ao tráfico internacional de armas de fogo. Vap! Certo. Vírgula! Opa! Continua. Exceto em caso se restringe a cápsulas de munição. Errado, viu, gente? O procedimento do Supremo é isso que é possível, não é possível a aplicação da insignificância mesmo nesses casos de cápsula de munição. Ok? Beleza? É um procedimento mais radical. Bacana, gente. Só voltando aqui, lembrando do nosso intensivão, começando agora dia 11 de dezembro, começando o nosso intensivão presencial aqui na capital do Mato Grosso. Não percam apenas R$ 750,00. Por aqui na capital está orbitando os valores de R$ 1.200,00, mas aqui nós estamos fazendo valores de R$ 750,00 realmente. Foi uma briga minha aqui com o professor Luiz. Vamos conseguir o valor melhor para os nossos alunos. Está aqui R$ 750,00 para vocês, para você fazer R$ 10 vezes R$ 75,00 e estudar tranquilamente. Lembrando que no mês de janeiro, no mês de dezembro, não teremos aula no sábado, mas em janeiro, Power. Segunda a sábado, direto, nossas aulas. Aulas, ok? Lembrando, se você quiser fazer o nosso simulário com resolução, que começa em janeiro, no período vespertindo, apenas R$ 450,00, R$ 10 vezes R$ 45,00. Você pode entrar nesse ritmo de estudo acelerado. E lembrando que nós já temos o nosso curso online, já rodando, se você quiser adquiri-lo. Ou então também nós temos o curso de redação, viu, gente? O curso de redação do professor César Bodão já está rodando aí para a sua prova dissertativa, também da P.I.R.F. Anota aí, procure nosso site, procure nossos atendentes. Um abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Os, até mais, tchau, tchau.